É uma sina familiar, mãe, tias, primas e até amigas, todas são faxineiras. Ângela Claro seguiu o mesmo destino desde criança, hoje tem 28 anos, trabalha em 3 empregos como doméstica e diarista e ganha, somando tudo, 900 reais. Não quer o mesmo futuro para a filhinha, Sara, de 2 anos, por isso sonha em montar o próprio negócio. O trabalho, assim, soa o dia todo para poder ver o negócio que é do nosso patrão, né, ser reguido para frente. Foi crescendo mais ainda a vontade de ter o nosso próprio negócio, de lutar pelas nossas próprias coisas, né. Ângela quer montar um tele e entrega de pizzas e lanches. Para isso precisa fazer um curso de manipulação de alimentos e também reformar a cozinha, comprar forno industrial, geladeira, freezer e formas de pizza. O casal quer romper esse circuito de trabalho e que as gerações mantenham a família em condições mínimas de sobrevivência. O sonho de negócio não é só da Ângela, o Júnior, marido dela, é o principal parceiro e incentivador do negócio e está disposto a colocar a mão na massa, literalmente. Júnior até trabalhou de graça numa pizzaria só para aprender a fazer a massa e a montar os diversos sabores de pizza. Caso a família ganhe os 8 mil reais, ele pretende largar o emprego de vigilante para se dedicar exclusivamente ao novo negócio. Eu sei como desenvolver, sei como divulgar, fazer, ganhar cliente, sabe, isso, isso assim até, eu posso dizer assim, que queima, sabe, assim, eu tenho que fazer, sabe. A Ângela tem um segundo grau completo e já trabalhou com venda de salgadinhos. Descobriu que pizza é um produto mais bem aceito pelo consumidor, por ser mais saudável, é um produto assado que não tem fritura. Ela acredita que o tele-entrega poderia conquistar um nicho de mercado pouco atendido no bairro onde mora o Montserrat e dali se expandir para a capital. Seria, para mim, seria muito significativo que seria um degrau da minha vida subindo, né, melhor ainda o futuro da minha filha, né, ter uma visão assim, poxa, vou tentar assim como minha mãe tentou, vou vencer, não vou, né, não vai ter uma visão de, né, como trabalho assim de faxineira, não vai ser, não vai ter essa visão, vai ter uma visão de vencedora, de lutadora, né, de querer vencer. Muito bem, então, você gostou, eu gostei da pizza dela ali, pizza bonita, me deu uma água na boca nessa hora, então você pode começar a votar no projeto da Ângela Fernanda pelo portal RIC, o telefone é o oito quatro oito dois meia um vim de opção oito, Ângela concorre com mais.